Fala galera, beleza? Bem-vindos a lógica de programação de VPL 1.0. Hoje nós vamos falar sobre operadores lógicos. O que são operadores lógicos? Servem para combinar resultados, expressões e retornam sempre o resultado final, verdadeiro ou falso. Você vê pessoal que é a mesma coisa, muito parecido com o relacional, operadores relacionais. A única diferença aqui que vocês vão ver para frente é que o relacionais ele fala que A é igual a B, B é igual a C, só que aqui ele combina o E, o O e o NÃO, não está contido. Então é um relacional mais avançado, com mais informações. Então você vê aqui na tabelinha que tem o E, que é uma expressão E ou barra AND, lembra que eu falei que é sistema americano, então usa AND. É verdadeira se todas as condições forem verdadeiras. Então E, meu nome é Rogério e mora em São Paulo. Então é verdadeiro. Se fosse Rogério e mora no Rio, seria falso, porque os dois não são condições verdadeiras. Na de baixo, a expressão O ou OR. É verdadeira, porque meu nome é Rogério ou eu moro no Rio de Janeiro. Quer dizer, uma ou outra já satisfaz a condição. Note, meu nome não é Rogério e eu não moro no Rio de Janeiro. É falso também. Porque meu nome é Rogério. Então, pelo jeito aqui, você vai ver que, combinando isso daqui, é igual aquele lá, o A igual a B. Só que aqui vai ser A igual a B e C maior do que tanto. Então você vai poder fazer outras combinações dentro desses operadores lógicos aí. Para isso, tudo o que a gente tem, a gente tem uma tabela verdade, que é tudo que pode acontecer dentro do operador lógico. A e B, neste caso aqui. A e B. A condição satisfaz A e B? Sim. É V e V, é verdadeiro. A e B. V e V é falso. A e B. F e V é falso. E aqui, é falso também, porque os dois são falsos. A ou B é V. A ou B é verdadeiro. Certo? A ou B é verdadeiro, porque F, falso e verdadeiro, uma das condições é verdadeiro. A ou B é falso, porque os dois são falsos. Não é. É falso, porque V é igual a V. Então, não é, é falso. Aqui é falso, porque também é diferente. E aqui é verdadeiro, porque F não é V. Isso é verdadeiro. F não é, é verdadeiro também. Ok? Então, quer dizer, essa daqui é toda a tabela, é, a gente chama de tabela verdade, que são todas as condições que podem acontecer dentro do e, ou end, ou, ou, or, not, ou não. Então, dentro dos operadores lógicos, imagina que você tenha três variáveis, o A é igual a 5, B é igual a 8 e C é igual a 1. Então, vamos lá. A igual a B, já é falso. Então, primeiro já, se o primeiro já deu como falso, o segundo mesmo que seja verdadeiro, o E não pode. Porque o E tem que satisfazer todas as condições. Ah, pessoal, aqui só tem duas, tá? Poderia ter um monte de condições para cá, você vai ver. A hora que estiver lá em ADVPL, para Legos, MVC sem enrolação, você vai ver que pode ter N condições diferentes, tá? Dentro de um processo todo de IRP, de sistema de gestão, você vai conhecer lá no protégio por dentro também. A é diferente de B? Sim, A é diferente de B, 5, é diferente de 8. O B, 8, ele é menor do que C? 8 não é menor do que C, é maior. Só que é ou, então, este ou este já satisfaz a condição. Neste caso, A é maior do que B? A é maior do que B? Não, só que é NOT, não é maior do que A maior que B, então, é verdadeiro. A é menor que B? Verdadeiro. B é maior que C? Sim, é verdadeiro. A é maior ou igual a B? Já é falso. O B igual a C, já é falso também, então, os dois falsos não atingiram nem esta condição, nem esta condição aqui. A é menor ou igual a B? A é menor ou igual a B? É. Só que está dizendo aqui? NOT, então, inverte seleção. É falso, porque A é... B é maior do que A. Tá, pessoal? Então, é, dentro destas operações, a hora que você começar a mexer com a DVPL, você vai conhecer um pouco mais, a hora que a gente começar a entrar com umas decisões, vocês também vão começar a entender um pouco mais toda esta rotina de operadores lógicos, relacionais. Então, existem ainda as operações lógicas. O que são operações lógicas? São utilizadas quando se torna necessário tomar alguma decisão dentro de um diagrama, ou num fluxograma. Sempre vai retornar verdadeiro ou falso. Tá, então, vamos pegar um exemplo de uma operação lógica, com uma tomada de decisão. A gente vai aprender na próxima aula com comandos de decisão, tá? Então, é, chupar uma bala. Esse é o algoritmo. Pegar a bala. Peguei. Ela é de morango? Sim. Se é de morango, não chupar a bala. Esse cara não gosta de bola de morango. Não, não é de morango. Então, retira o papel. Aí, chupa a bala. Joga o papel no lixo. E fim. Então, você vê que aqui ele tem a comanda de decisão, sim ou não? Sim. Ele não vai chupar a bala e vai chegar no fim do algoritmo dele, ou do diagrama de blocos, ou do fluxograma. Então, você vê que todo esse processo aqui vai envolver uma operação lógica. Por quê? A bola é de morango? Se ela for de morango, ele não vai chupar a bala. Vai vir pra cá. Não. A bola não é de morango. Então, ele, tudo bem, ele não gosta de morango. Então, vem pra retirar papel, chupar a bala, jogar papel no lixo e fim. Então, a gente vai aprender bem mais agora nos comandos de decisão e repetição, toda essa parte desses algoritmos aí. Então, dentro de operadores de lógica, a gente vai fazer os exercícios. Sabendo que A é igual a 3, B é igual a 7 e C é igual a 4, informe se as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas. A mais C maior do que B. Então, vou pegar esse primeiro caso. A mais C. 3 mais 4 é igual a 7. É maior do que B? Não. É igual. Se você tivesse igual, maior ou igual, seria verdadeiro. Então, ela é falsa. Tá? E assim sucessivamente, pessoal. Coloca aí os resultados na comunidade. Vamos conversar. Vamos exercitar a mente novamente. Para a gente poder evoluir. Comandos de decisão, repetição. E aí sim, vai começar a entrar na parte do ADVPL. A gente vai pegar todos os comandos aí. Aí vai começar a ficar gostoso essa aula. Tá bom, pessoal? Então, a gente viu aí. Resumo. Operadores lógicos e operações lógicas.